Você vai subir por aí? Ó, meu filho vai subir pra quê? Você vai subir por aí? Aqui é fácil subir. Ó, vai subir por aí? Ó, agora tá filmando com duas camerais. Calma, 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 filhão, calma, calma. Filho, calma, calma, filho, calma, calma, que nós estamos ao vivo. Galera, clica no gostei. Não faça esse tipo de brincadeira em casa. Nunca. Filho, nós estamos ao vivo. Não faça essa brincadeira. Apolo, apolo. Essa árvore aqui, galera, é muito legal. Dá pra subir. Você começa subindo por aqui, ó. Você começa subindo por aqui. Filha, filma aqui, filha, que eu vou subir. Eu vou subir nessa árvore. Eu vou subir essa árvore todinha aqui, ó. Eu vou subir essa árvore aqui todinha. Já comprei a LOL pra minha filha. Já comprei o cartão vale-presidente do meu filho. Agora é, eu vou subir essa árvore. Segura aqui. Filma aqui o pai. Filma o pai aqui. Filma o pai aqui direito. Ó, aponta aqui, ó. Você tem que apontar aqui pra mim. Filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá apontando? Tá apontando? Filho, vem cá. Segura aqui, segura aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Desce aqui, dá um pulo, dá um pulo. Vamos, cuidado. Filma o pai. Não, acerta a mira, acerta a mira, acerta a mira, acerta a mira. Isso, isso, isso. Desce, filho, desce, filho, desce, filho. Cuidado, cuidado, cuidado. Segura aqui, segura aqui. Filma, 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 filma o seu pai. Filma o seu pai. Não, filma o pai aqui, filma o pai aqui. Ó, minha filha está aprendendo a filmar. Tá filmando, tá filmando. Mira bem o pai, tá filmando? Galerinha, vocês nunca fazem isso em casa. Isso é muito sério. Eu estou transmitindo ao vivo aqui. Vai ser um like de duas pessoas. Queria que eu não gostei, queria que eu não gostei. Filma, filha. Filma, filha. Tá filmando? Filma. Seve, Deus. Dez anos, eu trabalhei em circo já. Já fui equilibrista. Meu Deus. Cuidado, pai. Tá caindo a calça, gente. Tá caindo a calça. Só até aí que você vai? Quem falou isso? Filho, você deve ir desafiando? A menina nunca faz isso em casa. O filho, filho, não dá. Aumentar a câmera de filmar. Não, aí não, aí não. Eu quero que você vá, vá indo aí. Não, aí. Vai seguindo isso aí. Não, isso aí não, isso aí não. Por que não? Por que não, pai? Não. Não, pai, eu não quero. Não, pai, não. Meu filho não quer. Nem eu. Meu filho não quer. Aonde vem? Segue isso aí, pai. Segue? Tá com medo? Não. Filho, não tá mal vivo. Você tá falando a verdade, filho. Vai ver os segredos do seu pai. Os segredos de família, não se conta. Calma aí. Ai, ai, ai. Agora desce. Agora desce. Não, pai, desce. A calça tá caindo. Tá bom, agora pula aqui. O quê? Pra onde? Aqui. Vai se passar um super-homem. Filma aqui. Pula louco. Faz uma pose. Vai, agora eu pula. Pula aqui. É. Cuidado. Pula aqui. É, equilibra os pés. Pula, pula logo. Pula aqui. Ih, você tá brincando. Quem quer que ele pule? Não, 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 não. Pulei. Ó, aí eu vou editar o vídeo. Que graça. Tchau. Ai, ai. Mas ele que nem rouco. Que nem amare. Não é assim. Tchau. Agora eu posso tentar testar. Quer tentar? Ah, não. Lá vai minha filha tentar. Ó, filha. Estamos aqui na pracinha. Pracinha, estamos aqui em frente à praia de Copacabana. Eu acabei de comprar uma LOL. Tá ali. Filha, deixa eu segurar a LOL. Deixa eu segurar a LOL. Minha filha, tá doida pra abrir essa LOL? Aí, galerinha. Aquele que eu não gostei em se divir, tá? Segunda-feira aqui no Rio de Janeiro é feriado. Filho, cuidado. Filho, muito cuidado. Amiguinhos e amiguinhas, muito cuidado quando subirem árvore. Só faço isso com o pai e com a mãe presente. E mesmo assim, essa árvore aqui, gente, ela é baixinha. Ela parece uma árvore. Uma árvore escala. Parece que ela foi feita. Eu quero saber se alguém souber aí. Se alguém souber. Eu tô filmando com essa câmera. Se alguém souber, explica por que essa árvore. Ela é deitada. Ela nasce aqui. Você vai pular? Salto de Spider-Man. Eu quero que... Você sabe por que, filho? Essa árvore é deitada assim? Os caras fizeram. Os moços fizeram assim. Como fizeram assim? Não. Tem um prego ali. Tem um prego aqui. Tem um prego? Tem um prego aqui. Ué? Eles fizeram essa... Ai, eu preciso me informar, ué. Não, mas o prego aí não quer dizer nada não, filho. Eu acho que era por causa da claridade. Quando começaram a construir os prédios, eu acho que o sol devia de bater, porque a árvore, ela segue a luz. A maioria tá vendo essa árvore, a árvore de trás, todas seguem pra lá. Então, elas devem estar seguindo a luz. Então, todas ficaram assim. Filha, cuidado, cuidado, filha, cuidado, cuidado. Eu tenho pulado aí. Porque ainda você... Você vai pular? Aham. Ai, minha filha, agora é jozá isso aí. Vamos pra casa agora, porque a gente tem essa LOL pra abrir. Você quer abrir a LOL? Aham. E se a LOL vier repetida? Rapidão. Vou fazer uma coisa. Filho. É... A gente vai fazer uma live. Estamos fazendo já. Não, a gente vai fazer quando a gente chegar em casa, que eu vou comprar a DLC. Pode fazer isso? Pode. Do Lego Marvel Avengers. Vai comprar qual DLC do Lego Marvel Avengers? Todas. Todas? Todas as DLCs. Vem cá, onde é que você arrumou o dinheiro? Eu comprei o cartão presente. Ah, você comprou ou seu pai comprou? Ah, eu comprei o cartão vale presente, então nós vamos jogar as DLC do Avengers. Vai subir de novo, filha? Eu vou. Clica no gostei, galerinha. Olha, tá lá minha filha. Olha lá, minha filha. Olha lá. Ela é uma heroína. Amiguinhos, não façam esse tipo de brincadeira em casa. Nunca. Qual é a mais de Deus? Nunca subam minha força. Desamor. É muito brilhoso, amiguinhos. Esse tipo de brincadeira só pode fazer com o pai, com a mãe ou com o adulto presente. Filha. Filha. Não é a primeira vez que a gente vem aqui. Não, tá, gente. A gente já conhece essas árvores. Eles vêm aqui desde que é só o bebê. Meu filho, quando era bebezinho, ele já subia tudo. Então, né? A gente tem que ter cuidado com os lugares que a gente não conhece. E os lugares que a gente já conhece também tem que ter cuidado, mas a gente já conhece. Vai pular? É tão fácil. Vem cá. Eu quero abrir essa LOL aqui, filha. A gente vai até agora? Abrir agora, 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 agora. Não tem tesoura aqui. Não, mas tem zíper pra LOL. Tem zíper? Sim. Pula, filhão, pula, filhão. Pula, pula, pula. Coragem. Goku. Não, não fique com medo. Tenha fé, tenha controle. Sim, gente, gente. Não, não, pula. Se o meu pai chegar a 500 mil, ele vai comprar LOL Pet. O quê? Se vocês chegarem a 500 mil inscritos, o papai vai comprar LOL Pet. Dá beijinho aqui. Você vai ser youtuber quando crescer? Sim. É isso aí, galerinha. O beijinho sempre vence o mal. Meus filhos brincando. Eu aqui em frente à praia. Já fiz uns vídeos, já trabalhei, já tive com a mamãe RG, com a minha caçula. E agora é o momento sagrado. O meu momento é você estar com a sua família. E você ser feliz. E ser feliz é estar com a família. É isso aí, galeria. Galeria, eu não consigo ler os comentários. Galeria, perdoe o papai RG. Eu não consigo ler os comentários. Eu não consigo ler os comentários. Eu, uma vez, vou falar pra vocês. Mas ninguém pode falar esse segredo pra ninguém. Quando eu era criança, eu... Filho, você sabia que quando eu era criança eu subia até lá em cima? Até aquele último galho? Não. Você acredita? Mais ou menos, porque, tipo, se você subir lá em cima, o galho vai cair. Ah! Você tá chamando o papai de fogo? Não, porque o galho não vai aguentar você. Ah! Nem nenhuma pessoa, só um bebezinho. Ah, garoto, espera. Meu filho, meu filho, claro, né? Aqueles galinhos não aguentam, mal aguentam um passarinho. Então vamos para casa, porque a gente tem LOL para abrir, cartão presente para colocar no Xbox One. Nós vamos jogar Avengers. Filho, com as DLC que meu filho vai comprar. Clica no gostei. Vamos, 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 galera. Vamos, vamos. Filharada. Eu vou comprar todas disponíveis para mim. Ah, e você vai comprar todas as DLC dos Vingadores? É Avengers World? Qual é Avengers? É o Lego Avengers. Lego Avengers, a gente tem que ir para casa. É isso aí, galera do YouTube. Se gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha. Ah, e você vai comprar todas as DLC dos Vingadores?